E aí galerinha das cordas, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Atendendo os vários pedidos lá da galera lá do meu Instagram Que pediu muito essa música aqui pra me gravar Tô trazendo hoje pra vocês a música Despedida de Casal de Gustavo Mioto Um abraço aí pra galera que vai lá do meu Instagram e pede, tá bom? Se você tiver alguma vontade de pedir alguma música Tem um link aqui do meu Instagram aqui na descrição Ou segue esse arroba aqui pra ir achar meu Instagram e me seguir por lá e fazer seu pedido Tá bom? Então vamos lá Olha só, dividi essa música em três partes Sendo que a primeira e a segunda parte é do mesmo jeito, tá bom? Essa música é muito fácil aí pra você aprender Já tenho certeza que você vai sair desse vídeo aqui tocando muito essa música Então já peço já o like aí de vocês Galerinha, ajuda aí Eu não sei porque que vocês não deixam um like aí no vídeo Ajuda demais o like aí de vocês E também se puder galera, se eu te ajudar Se inscreva aí também no canal, tá bom? Então vamos lá Olha só, os acordos da primeira parte e a segunda parte São esses aqui ó Sol maior Depois você vai fazer um Mi menor Depois você vai fazer um Dó maior Depois um Ré maior Lembrando que a cifra vai estar disponível aqui na descrição, tá bom? Então vamos lá Misa pra dois No restaurante chique Vinho chileno Na entrada no serviço Toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho E vestido colado Bom, vou ensinar até aqui Depois a gente volta tocando essa primeira e a segunda parte, tá bom? É só pra explicar o ritmo aqui Que é bem fácil Esse é o ritmo que a gente vai usar na música inteira Que é só fazer mais uma vez um pouco mais lento Tá bom? E aí você vai fazer uma vez em cada acorde Ok? E agora, pra ver se você aprendeu A gente vai tocar a primeira e a segunda parte, tá bom? Qualquer coisa vai voltando o vídeo Vai voltando até você pegar Mesa pra... Bom? Bom galera, qualquer coisa vai voltando o vídeo Até você pegar E aí galera, passando também pra agradecer Mais de 50 mil downloads que você já fizeram aí Do e-book aí De 80 músicas simplificadas aí Cara, agradeço demais pela confiança E se você ainda não baixou Corra, ande eu tirar do ar Tá bom galera? Ainda tá disponível aí pra você de graça Tem um link aqui na descrição desse e-book aqui De 80 músicas aí Pra você treinar muito violão E tem um repertório aí top aí pra tocar com seus amigos Bom, corra lá Mas ande galera Deixa o seu like aí no vídeo E se inscreva aí no canal, tá bom? E por favor, eu quero chegar aos 5 mil seguidores no Instagram Vai lá Tem um link aqui do meu Instagram Aqui na descrição Ou segue esse arroba aí E me siga por lá Tá bom? Então vamos lá Conhecer os acordes do refrão Como eu disse, ele muda um pouquinho Só acrescenta mais um Que é o Lá menor Tá bom? Você só vai acrescentar mais esse recorde Agora pra edição na sequência Na primeira vez que você tocar o refrão Você vai tocar com essa sequência aqui, ó Sol Depois você vai pro Dó Depois vai fazer o Lá menor Né? O novo acorde E o Ré Na segunda vez você não vai colocar o Dó, tá bom? Você vai fazer um Sol Depois o Mi menor O Lá menor E o Ré Tranquilo, né galera? Então vamos lá tocar esse refrão Fica só E você faz isso Dó Já deixou o Lá menor O Lá menor Ajuda demais Assim sempre que eu postar um vídeo O YouTube sempre vai te recomendar meus vídeos aí Pra você tá aprendendo cada vez mais E se inscreva e ativa o sininho E eu tenho mais outros dois canais Que eu queria muito a confiança de vocês Pra ir lá e se inscrever Que é outro canal de aula de violão simplificada Só aula de violão simplificada, tá bom? E meu canal é aí de playbacks É onde eu faço as minhas produções no teclado lá E eu queria que você desse uma conferida Vou deixar o link aqui na descrição pra você tá dando uma olhada Tá bom? E não deixe de baixar o e-book aí Antes de eu tirar do ar Tá bem? Então vamos lá Só com essa música completinha Se preferir acompanhar pela cifra Tem um link aí na descrição Então vamos lá Mesa pra dois No restaurante chique Vinho chileno Na entrada no serviço Toda xerrosa Fiz até penteado Pator vermelho Vestido colado Ela passou A noite sorrindo Falou Que eu tava lendo Queria que a noite Você nem esqueceu e foi Foi nosso jantar Lute adeus Nossa despedida de casal Ela terminou Sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar Lute adeus Nossa despedida de casal Ela terminou Sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá aí engasgada Que é aquele dia Beleza galera Espero que você tenha curtido O importante aqui desse vídeo É você ter aprendido essa música Caso você aprendeu Comente aí Eu aprendi Pra mim saber se você aprendeu E dá um likezinho aí pra você Tá bom? Comente aí Deixa o seu comentário positivo aí pra mim Se inscreva aí no canal Deixa um like Assiste esse vídeo aqui Que é só piseiro top galera E também se inscreva aqui no canal E dá uma conferida aí ó Nessa playlist aqui Tá bom? Valeu galera E até o próximo vídeo